Desde seu divórcio, Alfred teve seus dentes clareados e sua pele escurecida. Série se casou com Roy, um escritor fracassado de 38 anos. Ele tentou ganhar dinheiro, mas não era um chofer muito bom. Tudo que o animava era a linda criatura de vermelho do outro lado da rua. Uma comédia romântica de Woody Allen. E justo quando você achava que as coisas não poderiam piorar. O destino revela que existem problemas maiores lá fora. Shakespeare disse que a vida é cheia de som e fúria. E que no fim, não significa nada. Paris Filmes apresenta Você vai conhecer o homem dos seus sonhos. Breve nos cinemas. E aí Yeah